Eu sou a Márcia Signorini e esse é o Gráfica Drops, o maravilhoso mundo da gráfica explorado passo a passo, gota a gota. A questão de hoje é, afinal, o que é a gráfica? Legenda por Sônia Ruberti 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 Na cultura ocidental, até o século XIV, não se conhecia nenhuma forma de multiplicar textos escritos ou imagens que não fosse a cópia manual, um a um. Com o advento dos tipos móveis de Gutenberg, lá pelo final dos anos 1400, essa parte da reprodução dos textos já foi praticamente resolvida. Já a reprodução da imagem seguiu um caminho um pouco mais longo. Essa possibilidade de multiplicação da imagem depende de um fator muito importante, que é a matriz de impressão. Durante muitos séculos, o ser humano perseguiu a matriz ideal. Então, se sucederam essas técnicas ao longo do tempo. As matrizes em madeira, as matrizes em metal, a litografia, até que se chegou na fotografia. A fotografia teve um impacto muito considerável nesse nosso universo da gráfica. Isso a gente vai ver também em próximos episódios. Então, a gente tem a realidade e a representação da realidade, que pode ser feita primeiro por meio das artes plásticas, onde a gente tem principalmente a escultura, que envolve uma terceira dimensão, e depois as artes gráficas. Então, a pintura, o desenho, a caligrafia, a colagem. Até aqui, não se fala de reprodução e sim de representação só. Aí nós chegamos às artes de reprodução, aquelas que têm como fator principal uma matriz. Essa matriz pode ser manual ou mecânica, a partir do advento da fotografia. E, mais recentemente, os meios eletrônicos, todo esse mundo virtual, também começou a ter um grande impacto na gráfica. Então, assim, o universo do qual nós estamos falando não tem umas fronteiras muito bem definidas. E ele vai mudando e vai se ampliando ao longo do tempo. Mas a gente pode ver aqui nessa mancha laranja desse esquema, mais ou menos, o que está compreendido dentro desse universo. Então, para concluir, a base é a representação visual da realidade e a multiplicação dessa representação. Tudo isso é o mundo maravilhoso da gráfica. Então, nós podemos definir esse termo de forma ampla assim. A gráfica é o conjunto de fenômenos artísticos, técnicos e científicos envolvidos na representação da realidade e na multiplicação dessa representação por meios manuais, mecânicos ou eletrônicos. Nesse canal, nós vamos tratar desse universo, focando em cada episódio uma parte das infinitas que o constituem. Mas por onde começar? Pelo RGB? Pelo saco de pão pra padaria? Pelo hot stamping? Pela linha de costura? Pelo acabamento? Pela faca de corte e vinco? É muita coisa. Vocês vão ver que serão muitos episódios. Se vocês querem saber os porquês da gráfica, fiquem ligados. E até o próximo episódio. Pelo menos. 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 Obrigado.